Preste bem atenção, um recado importantíssimo pra você que quer economizar. Bruno da Gambarato Bike Shop, a maior loja de bike e também agora se especializando em veículos elétricos. Economia na certa, não é mesmo? Com certeza, estamos com promoções incríveis, tá? Esse mês, o brasileiro gosta de promoção e gosta da seleção. E esse mês temos Black Friday e esse mês temos Copa do Mundo. Por isso, a Gambarato tá com promoção nesse veículo aqui que você tá vendo e outros veículos também. Qualquer bicicleta elétrica que você comprar, você vai ganhar essa camiseta da seleção. Como você consegue abrir a câmera aqui na 1 pra mim? Pode voltar pra 2, diretor? Tá vendo essa camiseta aqui? Vai lá que você vai ganhar essa camiseta na faixa, isso mesmo. Você tá assistindo a gente aí? Você vai ganhar essa camiseta aqui na faixa. E na próxima sexta-feira nós vamos sortear essa bola aqui, tá? Esse álbum aqui, ó, pessoal... Deixa eu te ajudar. Pro pessoal, o que que é, ó? É, rapaz, e esse álbum de figurinhas da Copa do Mundo é o de capa dura, não é? Exatamente, aqui é coisa boa. Então, pessoal, ó, vamos lá na Gambarato, vamos lá comprar sua bike elétrica, que você vai ganhar na faixa esse uniforme da seleção e vai ganhar também, ó, vai ganhar também 60 dias pra pagar se você parcelar no boleto. Não só a bike elétrica, tá? Mas também a bicicleta Aro 29. Temos bicicleta Aro 29 lá a partir de 1.299. Vai lá na Gambarato, mande uma mensagem pra um dos nossos vendedores aí. É 67, anota o número aí. 67-99287-4568. Então, ó, Gambarato, Exa Friday. É a promoção aí que chegou pra arrebentar esse mês todinho. Temos produtos com até 50% de desconto. Vai lá, já tá valendo, tá? Vai lá e já leva sua camiseta. Avenida Felinto Miller, número 75. Agora eu quero chamar sua atenção, Bruno Files tem que vender o peixe dele, realmente. É, tem que vender, né? Mas eu quero chamar sua atenção. Se você precisa de uma bike Aro 29 para o lazer, pra fazer aquele pedal com a turma, pegar uma trilha, Gambarato tem. Se você busca um veículo de mobilidade urbana, elétrico, economia, que não polui, Gambarato também tem. Scooter, patinete, bike, né? A bicicleta elétrica e também bike de pedal assistido. Então, Avenida Felinto Miller, número 75, a maior loja especializada de bicicletas de Três Lagoas. Gambarato. E como ele mesmo disse, comprou lá, ó, já está concorrendo a prêmios. Tem o álbum de figurinha da Copa, a vulvozela, a bola e também a camiseta da Copa. Está aqui seu álbum. Já leva a camiseta, está comprando, hein? Show de bola, Gambarato.